E agora eu vou mostrar pra você o quartinho da Constance, super lúdico, com caminha montessoriana, com cabaninha, coisas lindas. A Constance hoje tá com 3 anos, enfim, vou mostrar todos os detalhes pra você. Vou começar mostrando essa caminha que tem esse jogo da Grão, que é muito fofo, que é o Floral Monet, muito lindo. Inclusive a gente tem vários outros joguinhos de edredom e de lençol lá da Grão, que é bem legal pra poder tá variando e tudo mais. Essa cama é uma cama montessoriana da Grão, essa cama ela é casinha, gente. Na verdade ela pode ser montada assim, de várias formas. A Andréa escolheu ela ser montada dessa forma e eu achei super bacana a ideia. Isso aqui é super bacana, né? Porque a Constance tem 3 anos, ela já dorme nesse tipo de cama, mas ela ainda pode cair. Então isso aqui vem pra proteger ela. E aqui tem esse jogo de lençóis com as almofadinhas do Floral Monet, que são lindas. Olha só essa centopeia, que coisa mais fofa. Em cima da cama, uma centopeia, caminha... Enfim, imaginação. E uma coisa muito legal dessa cama também é que ela tem caminho auxiliar. Então digamos que vem uma priminha da Constance visitar, uma amiguinha e tudo mais, pode dormir aqui do ladinho dela. Vou mostrar pra você agora aqui a mesinha onde a Constance pode estudar, fazer os desenhos. Ela tá bem nessa fase, gente. Agora de sentar aqui, ela senta nessa cadeirinha e começa a desenhar. Fica aqui um tempão desenhando, monta os joguinhos de quebra-cabeça dela aqui em cima. É super fofo ver as duas brincando. Isso aqui é muito legal. É um suporte de desenho. É um lugar pra Constance desenhar à vontade e não precisar desenhar nas paredes. Olha que maravilha! E é super bacana porque é um super rolo, então ela vai desenhar, a gente só vai puxando pra baixo e ela continua desenhando. É um rolo daqueles rolos sem fim. Acabou o papel, tá ali. Tem muito papel pela frente pra ela poder brincar bastante. Aqui em cima a gente colocou essa estantezinha, né, que dá pra colocar o que você quiser. Aqui a gente colocou as almofadinhas. Tem espelhinho aqui pelo quarto da Constance por todos os lugares. Tem uma coisa que ela adora fazer. Ela sobe em cima da cama e se olha naquele espelho de coelho. Senhorita Constance sobe aqui e fica se olhando ali, ó. E aí ela dança na frente daquele espelho. Muito bonitinho. Aqui tem esses nichos de casinha que eu achei que ficaram super bem aqui. A Andrea Mello, nossa arquiteta, quando escolheu esses nichos de casinha, ela falou Grazi, acho que vai ficar super fofo porque aqui você tem uma arvorezinha, você tem esse papel de parede que é super lúdico no fundo, que é uma árvore, então você tem uma casinha na árvore, duas casinhas na árvore. Eu concordei, achei linda, linda, linda a ideia. E aqui a gente tem essa cabaninha onde a Constance e a Chloé brincam. Super fofo, imagina as duas aqui dentro brincando. Todas essas almofadinhas foram escolhidas especialmente pra Constance, pensando nessa fase, né, que ela tá vivendo. Essa fase que é super lúdica. Gosto muito dessa. E ela é super fácil de desmontar também, isso é uma coisa importante de falar. Pra pegar as coisas no armário depois, você só puxa a cabaninha, pronto. Desmontou, já pega as coisas do armário, já é hora de dormir. Então, e pra montar também, só abrir e pronto. E aqui do lado da cabaninha fica essa caixinha de brinquedos, onde dá pra colocar bastante brinquedo, mas também dá pra colocar a mantinha com esses joguinhos, né, essa boneca de biscoito, que é muito fofa, eu adoro. Vários ursinhos e brinquedos da Grão de várias coleções diferentes misturadas justamente pra atender essa fase da Constance, né, que é super criativa, cria mil histórias. Quero mostrar pra você também esse armário lindo, rosa, compondo super bem o quartinho da Constance, que tem uma mistura aqui, uma profusão de cores lindas, verde, menta, amarelinho, aí vem com esse rosinha. Dá super pra organizar tudo aqui, porque tem as gavetinhas, tem a parte dos nichos dentro do armário, e tem também a parte dos cabides. É um armário super legal, onde dá, assim, pra eu conseguir organizar todas as coisinhas da Constance, fica tudo bem fácil, sabe? E esse é o final da tour, pelos quartinhos das minhas filhas, da Constance e da Cloé. Agora eu quero saber qual quartinho que você gostou mais. O quartinho da Cloé, que é um quartinho de bebê, de um aninho, ou o quartinho da Constance, que é um quartinho de menininha, já super colorido? Manda nos comentários! Um beijo, um prazer estar aqui com você. Até! E aí E aí E aí E aí